Fala galera, começando mais um vídeo, olha como que a gente tá aqui hoje de novo Skin feito aí pelo nosso amigo Paulo Henrique, estamos já embarcando o pessoal aqui Estamos de G8 aqui da Águia Branca, partindo pro Rio de Janeiro em, tá vendo São Paulo ou Rio de Janeiro Então vamos embarcar o pessoal Para verificar aqui, stop tudo ok Vou desligar O meio da água tá cheio Não sei se tem água, não deve ter Partiu, 5 horas da manhã, horário de 5 horas Vamos sair às 6, mas a galera adiantou O G8 da Águia Branca partiu em São Paulo, Rio de Janeiro Visto que exato momento Que graça Pegou a buzina dos outros ônibus Que beleza Que beleza A buzina dele é muito cheia Pegou a buzina dos ônibus Dualtech né Pegou a buzinha Dualtech Pela Que caras Que caras Que caras Tão Ainda é só com cora da manhã Tão que trancion fica pesado não com o Sampa Passar pelo rinche em perro, pelo rinche em perro, pelo rinche em perro, fica bravo. Passar a minha mãe é a galera que tá aberto. E a minha senha santa. Pode aviar ai. Sobe uma volta. A gente tá entrando já ai. A galera dos busões chegando cedo. A gente partiu. Rio de Janeiro. Cidade onde eu moro aqui. Top. Vou apagar aquela seguradora que eu acho que é empurro. Opa. Agora estou vindo aqui e vai começar a ficar mais pesado. Opa. 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 A gente vai pegar o novo mods. Opa. Opa. Eles estão girando rápido. O que eu não gostei desse coisa foi isso. Pô. A viração tava bem reguladinha. Esse seu set ai. A direção estava bem regulada, o set chegou. O cara jogou na minha frente, estava certo. No dia certo o cara vai e joga na minha frente. É demais. Olha os passageiros na rua. O senhor é contrário, o senhor é contrário. Estou fechando muito. Eu tenho um regulador aqui que vocês jogam, parece que você está com um volante e um teclado aqui. Mas se você está dirigindo um volante, aí se você puder na versão 7 altera a configuração da dirigibilidade. Fala sério. Tem que alterar o gráfico, não a viribilidade do veículo. Ainda vamos pegar um pouquinho de um garrafamento. Não deixando passar em uma hora de 100 por hora. Até Rio de Janeiro. Já vou ver. Será que o rio então já está aprimorado? Chega até o Rio de Janeiro Sober o pão de açúcar de ônibus Eu acho que se botar ele e o ônibus do Altec, ele pega as buzinhas do Altec O que é isso? O que é isso? A metade é cheia da buzinha A metade é do caminhão Espiridito Joga no caminhão Ah, ele joga no caminhão Sabe? Eita... Acostamento aqui... A seguir... Comanda então na pista... Eu saio bem confortável... Eu vou voltar porque tem acostamento... O combustível está caro... Eu vou dar essa volta toda... Se mandar embora da água... É uma verdadeira... Eu fiz o guardinha... Para tudo dormir... O carro de casa veio... A gente não tem problema... Não tem problema... Não tem problema... A distancia até o rio é chão, pelo RBR, e não é ar e rápido, não é ar e vim até São Paulo, isso demorou 20 minutos, mas no RBR é chão, e nós estamos com carga de passageiro direto O rio é chão, esse top aí, viagem oficial aí da Águia Branca 18 anos, eu tu viu que ele estava bom aqui no Brasil, a qual o pai quase não acompanhava ele Era noventão, noventa, noventa e cinco, e o cara ganado O cara sempre largou o aço, foi embora Aí o teu trânsito foi pesado ali na lista da Brasil, eu fiquei passei pelo bem devagar avançado de sua área Tudo aqui, rio ali, para a noite, também Rio São Paulo Agora que tem esses tubos ali E aqui em São Paulo e mais para o interior, passei na entrada de São Paulo, próximo da Pira-sur-ulha, próximo de Pira-sur-ulha. Rio de Janeiro vai direto, esgringo, vão para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro E aqui em São Paulo e de São Paulo e de São Paulo. E aqui em São Paulo e de São Paulo. E aqui em São Paulo, o time em São Paulo. Parece que é anguiana, eu acho que o time em São Paulo tem outro lado. E aí, tava lá, mas eu não derrubou, quase o erro. Não deu certo. Eu ia fazer o retorno, mas eu estou testadinho ali, não é o WR, tá? O WR vai pra onde? O Bazaar, estamos passando por um Bazaar. Eu já tinha passado aqui, né, com a amarelinha ali. Eita, bichão do mundo, hein? Eita, bichão do cachorro. Vai ver que meu cabelo batateiro tá só ouro. Meiozão tá só ouro. Vai matar a peraí. Vai matar a peraí. Vai matar a peraí. Oita, rapaziada. Perde, perde, não vai. Pega um negócio aqui. Tá me distraindo. Não pode se distrair. Isso aí acontece na vida real. Fica a dica aí. Fica a dica aí, hein? Não pegue as coisas e tire os olhos do tráfito. Não pegue as coisas e tire os olhos do tráfito. Tem que te rolar. Eu não pergunto. Mete a peraí. Eu vou deixar o arroz do lá do mu1. Tem que falar. Tem que falar disso aqui. Tem que falar isso aqui. Tem que falar isso lá. Tem que falar isso aqui. Tem que falar isso aí. Tudo bem, né? Como se não está falando como você tem aqui. Os coitados não pegaram o G8, todas as empresas comprando o G8 e a perna ele ficando. Não, a perna é uma perna. Esse G8 aqui tá só o ouro, hein? O bichão não deu, isso é potente, hein? Cara, 420, sei lá, nem vi a numeração do motor. Acho que isso daí nada mais cedo. Lembrando que eu não estou usando o mod de tráfego no RBR. Estou usando o mod de tráfego do próprio mapa. Tá só o ouro, hein? Tá levando o RBR aí. Viu? Eu pensei pra aqui, tá com uma configuração mais ou menos. Tá rodando de boa aí o RBR. Só na cabine lá que eu acho que é algum probleminha aí que... Eu não sei o que que é. Eu não sei o que que é. Quando bota na cabine aqui, não deu não. Mas quando mostra a cidade assim, dá aquela agarradinha. Eu não sei o que é. 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 E aí, vai estar no Rio de Janeiro e o São Paulo aí. E aí E aí Então tá até 6 horas aqui. Seis horas de viagem. Chegou numa... Aparecida não. Eles montaram ele no caminho errado. Eu não conheço a saída de São Paulo. . 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 Só que depois de oito, dez horas da manhã, eu deixo o pé. Acabando que aqui é só descer, né? Acho que a gente ia passar em São José dos Campos, né? É a primeira cidade da São José dos Campos, e agora é a mesma. São Paulo, Guarulhos? Acho que não era assim. Tudo aqui em São Paulo é ruim, né? O que foi? O que foi? A CIDADE NO BRASIL O que foi? O que foi? O que foi? Rio de Janeiro, à direita, porque deu estreita a meta de pilha, a Rio de Janeiro é para cá, a parecida São José dos Campos, tá vendo que eu sabia? E quando a gente foi da São Paulo, a gente passou na entrada de São Paulo, então, foi depois de São José dos Campos que a gente, que a gente entrou, vamos pra ver o resto não, galera. O primeiro é o São Paulo. Doce, 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 doce. 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 E agora a acelera. A Rio de Janeiro e o Sol de Zé dos Templars. Agora sim. A Bíblia da Rio de Janeiro. Vamos lá. Tem que ver outro, não sei se vai aguentar não. Muito longe, o internet chegou em Apara-Cida. Acho que estamos na outra, estamos na outra agora. Vamos lá, temos que ver outro a palavra... Muito bom, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. o gringo quer pular o carnaval, não é o de janeiro essas rodas dualtech ai fica top ei Maria mais um assalto mais um assalto a mão armada não tem o sem parar e agora não tem o sem parar o que foi que não botou o sem parar aqui não o pedágio como é que o velho apotec vai contar as moedinha para passar no pedágio vai do meio malunco a gente parou por aqui assim no posto de gasolina a gente parou mais ou menos por ai em algum lugar por ai num posto de gasolina a gente pegou a bicha do canto quando eu for para próximo de que eu era a segunda a gente pegou a bicha do canto era um posto era um postinho mais ou menos quite uh pra ficar sorrindo aqui ц aqui ó mais ou menos assim um postinho era mais detalhado soundtrack A gente parou para abastecer a calma e fazer um lanche. Rapaz, é longe demais. A gente parou em um posto desse e a gente doido não achava um posto e o meu carro quase chegando na reserva. Eita, a gente está a pé. Ainda bem que a gente estava com outro colega e tal que eu pensei que ele rebotava o carro puxando até o posto. Quando chegou na reserva eu fiquei preocupado em nada, de achar um posto. E chega agora, as crianças dentro do carro. Aí quando eu vi que a gente já pegou a pista de canto, eu falei, pega a pista de canto, não é preciso não ter um posto. E a gente andava, andava e não via o posto. Obrigado, eu vi. Aí achei esse aí, em São José dos Campos. Aí foi onde a gente conseguiu abastecer. E aí pronto. Aí ele não encheu o tanque. Na época o Brasil não era barato, né? E ninguém me encheu, botava só 10 pontos. Rapaz, isso aí não foi uma parecida. Aí eu sei que no final da história a gente veio e almoçou em Aparecida. A gente almoçou em Aparecida. E comam no santuário, comam o dia todo. O resto do dia, né? Que a gente chegou às 10 e pouco. 11 horas. Assisti uma missa e... O almoço... Dar uma passeada, fazer um... Dar umas coisinhas, né? Um relembrancinha. Aí a gente sai e vê o que. É sete e pouco da noite. Sete horas mais ou menos. Aqui vai Aparecida, eu acho. Não sei. Talbater, achei Talbater, né? É muito bom viajar. E se pudesse fosse rico, só vivia viajando. E de carro é bom demais. Se ele tá doido, está com a família. Dando tudo certo. Dando uma viagem maravilhosa. É muito bom viajar. Aqui é o graal, ó. Vamos atingir. Aqui é um graal, óbvio. Ué, aqui é um graal. Vamos. Aqui um graal... Vamos preparar pra galera... Fazer um lanche. a gente almoçar, tomar café, já tá um apelreando o motorista, não pode apelrear para parar. Eita, a pé menina, a gente, a pé menina tá brada. Eita, o que é isso aí? Achei, tá queimando. A gente pegou o que é isso aí, meu amor. Rapaz, ainda não chegou na hora de ir. parecida. Ixi, dá trabalho para chegar no Rio de Janeiro 2 horas de vídeo a galera não assiste nesses 5 minutos vai assistir 2 horas de vídeo fazer diretas vai dar umas 3 horas de vídeo e a prata Rio de Janeiro Rio de Janeiro oito 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 Porra, foi muito bonito Sprinter pra mandar pro velho Apotec Ficou bem parecido A parte ficou top demais Santuário também, a distância Que o RBR, o santuário fica na beira da estrada Aqui ficou bem parecido Com o real Do RBR Lembrando que essa skin tem feito com o nosso amigo Paulo Henrique Recebeu essa skin aí pra gente gravar E aí 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 no E aí E aí o grau para para o lanche do peço aaaar vai vir na chão, grau é pro próximo de Lorena eu vou ver o lanche do clube, eu vou ver o clube do estacionamento Espero ter subido o gráfico, né? O som 7 desse bug aí, rapaziada. Eu sei que ele deve ser coisa do som 7 aí. Essa é uma paradinha aí de fazer um loop para a galera lanchar e a gente já volta agora. Estamos de volta, paradinho de tudo em um minuto. A galera já lanchou. Então vamos seguir viajando. Usando o Express Brasileiro aí, né? Que é da Número da Águia Branca. E o experimento parou aqui. Tão demorando mais um pouco, mas nós estamos com horário. Ele deve estar muito curioso. E aí E aí E aí E aí Bom, também a gente parou nesse grau aí, o Adriano no comboio, acho que foi o S7 que é um comboio, e normalmente a gente vai relar a gente, quando a gente vai lá. Passa um lado aí, né? tem mais cidade pra cá o que tu ajuda o outro parceiro 17, nós estamos 18 Alô, brother, o que está neles certo? Achei o da Paulista. A cidade não é ficar melhor na vida. Achei o da Paulista. Achei o da Paulista. Achei o da Paulista. Achei o da Paulista. É a primeira vez que ele está perdido. A gente está perdendo! Eu vou parar para a inspeção. Por que? Não, só para 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 a inspeção. Só para para seu colega parar. Não vou parar, não passa direta. Olha lá, eu não passo. Puta, fechado, mano. A balança, padeira, ruzinho. Não vou parar nada, rapaz. A gente está vendo o comboio aqui, ó. Fazer o outro. Até eu vou chegar, né? Só que o mano faz comboio, mas faz o trabalho. Vamos lá, irmão. Vá mesmo, que é nóis, hein? Vamos lá, vamos lá. Esse V8 tem aqui, ó. Tá rodado, hein? Tá gravando só em quantos vídeos que esse V8. Gravar mais, hein? Se sair mais um skin, vai ficar gravando aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é aquela hidrelétrica, né? Que estiver no Paraíba do Sul. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O motorzinho tá tranquilo, né? Suave aí. Achando feio não o barulho. Rapaz, os caras conseguem fazer bem parecido. Ele tem esse trocho aqui, sabe que eles comem peça de seguim aí, ele tem a... Até ponto de onda aí, ó. Tá bem parecida. O terminal aqui, isso deve ser de volta a redor, né? Tá bem parecido. Ah... É que ele é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rio de Janeiro Rapaz, agora estamos chegando na derrida do Rio de São Paulo Felipe Estamos longe Estou cansado aqui Na derrida do Rio de Janeiro Mais um assalto aqui Puta doido o motorista É só o ouro Rapaz, vocês vêm aqui em passar de volta a rebrilha Vou passar e... Entrada aqui e outra lá embaixo Então no jeito que está sendo O problema é que eu já trabalhei 12 horas aí Estou cansado Eu queria ir mais Rio-São Paulo ainda A verdade é mais chão E aí E aí E aí E aí E aí E aí A rapaz ficou muito bem de tempo do Rio de Janeiro Eu viajo várias vezes E o ano daí ficou muito parecido E aí 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 10 minutos hein galera, 10 minutos, bora Pronto galera, chegamos, 10 minutinhos, vamos passar, fechar as portas e vamos embora, galera O conclusão lá, tchau, 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 tchau tchau, tchau Hopefully let's relax it Send a second away, just issues there O que é isso? É, eu gravei no real foi, 10, 15 minutinhos, eu cheguei no meio, aqui na cidade é terra real foi, cadê, 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 cad E aí E aí Estão comendo asfalto. Tinho do meu do Rio de Janeiro. ... ... ... ... ... ... ... eu tenho que reduzir as marchas tudinho olha aqui é complicado é o carro baixo tem mal aí não é não é tudo bem nem sai e aí depois eu selecionar pra minha carreira ir aí pertinho da a serra da galera e aí um pontinho aí pra quem passou daquilo vai trazer um marcha aí e aí olha aqui o sembrado serra da zera e aí e aí o o o o o o o isso E a curva tá lá embaixo, a curva em cima do pôr A curvação aqui devagar Opa Não tem arma aqui, essa viração falha Esse mirante é anossado agora Não tem viagem lá Dá tempo aí lá, fazer a volta Que tipo um farol Só bato com um ônibus Só as faixas As duas faixas Estreitinhas Por que esse cara virando sangue Não sabia quem é o ônibus Tem um minuto Um cara com bitrem aqui Pra manobrar numa faixa Praticamente Tem um parceira Um cara Um cara Um cara Um cara Um cara E aí Um cara Um cara na vida real, nunca sabe ser perigosa, mas é bonito vai em uma faixa e outra, porque ele não gira o volante todo o problema não é do homem, é do junto você segura aqui, mas ele não gira todo ele vai girando bem pouquinho você apertando tudo aqui, ele gira pouquinho ... ... ... muito isto f 가장 importante faz ... Então, vamos lá. O cara não volta a subir na serra, né? O que é? O beijo é dela. Pelo menos aí a brigatória que ele caminhou por acaso, né? O G8 aí anda bem, ainda mais que os outros modos aí. Lembro que só não bate o GV 1450 da C3D Shop. Lembro que não é danado, não é? Pode ter um turbo para cada pneu. Você pisa o bichinho e vai embora, hein? Ele corre ali e não pode nem tocar no acelerador. Esse caminhão... Mais um assalto aí. Acho que não é danado. Antes de danado ele está em escala real, não é possível. Ainda falta um pedaio de novo glaçura. Ainda falta um pedaio de novo glaçura. Ainda há quase umね ouro glaçura. Será que foi o outro caminho? Tá, chegando na Rua Iguaçu, tem tanto de ano né? Rua Iguaçu, Sonho do Muritiba, Beutô Roxo A gente vai sair da Rua Iguaçu agora A gente vai sair da Rua Iguaçu A gente vai sair da Rua Iguaçu Eles tinham que causar o... Dar uma remodelada ali no Rio né? Tudo mudado ali agora O que vocês estão esperando terminar é o BRT né? Inverno e adulto novo, tudo na... do BRT Ali da Brasil para o Rio de Janeiro As passarelas né? Novas, que é do BRT Para as passarelas brancas bonitais lá Tem ali estações do BRT Tá sendo ainda em construção né? Sabe como é o brancinho Tchau 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 . 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 Eu só mudava para a câmera de dentro do ônibus, não fiz corte nenhum aqui, sabe o que eu ia fazer direto. Esse arco aqui eu acho que fica em Ramos, né, em Ramos. O bairro aqui embaixo do Rio, vamos passando por Ramos. Tanto do bairro tinha aquela área ali que eu quis decorar. O bairro é um bairro. Lua do João e o bairro. O bairro é um bairro. Ainda bem que eu lembrei, voltando e eu subi ali e pensei que não tava junto com a rodoviária e quem subiu aí vai para o centro da cidade. Ainda bem que eu lembrei, voltando e eu subi. Nós estamos chegando lá, lá da área. Fiz lá para o centro da rua, por baixo por cima, ali desce na rodoviária agora, no trecho. Aqui não tá muito parecido e é o que tem. Tchau. 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 É só botar junto com o ônibus do Altec que ele pega as luzinhas dele, show de bola, dica ai, tamo junto, é nóis, e comiu né, comiu o Dualtec que eu to usando, então valeu galera, nóis.